Como se não bastasse a péssima administração do prefeito Gilberto Kassab aqui na cidade de São Paulo. Agora ele quer um reajuste no salário de 94%. A Câmara ontem se dividiu e adiou a votação do projeto que dá um reajuste ao prefeito Gilberto Kassab de um salário de R$ 12.384 para R$ 24.117. Um belo aumento, hein? Quem é que tem esse aumento? E o reajuste dos secretários municipais chegaria a 283%. R$ 5.344 para R$ 20.499. E o da vice-prefeita iria de R$ 5.500 para mais de R$ 21.000. A proposta cria um parâmetro em referência ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. R$ 26.723. Sendo que os próprios ministros do STF já pediram um aumento para R$ 30.000. Aí o prefeito poderia, segundo a proposta, receber até 90,25% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, né? Para ele, né? Porque a cidade continua a mesma porcaria. Essa prefeitura aí do Kassab não é capaz de fiscalizar um terreno abandonado, exigir do proprietário o que a lei manda, não é capaz de fiscalizar comércio irregular, não é capaz nem sequer de tapar um buraco direito. E muito menos fazer uma coleta seletiva decente, sendo que São Paulo não consegue reciclar nem 1% do lixo. Isso aí é um verdadeiro tapa na cara do contribuinte paulistano, que já paga caro por um desserviço. Um prefeito completamente omisso, que coloca coronéis, policiais, militares no comando de subprefeitura, não entende absolutamente nada da parte administrativa, não atuam como verdadeiros subprefeitos. Bom, quem quiser, dá uma olhada nesse vídeo, que eu vou deixar aqui, e veja problemas que eu apontei faz um tempo e até hoje não foram resolvidos. Parabéns, Kassab, pelo péssimo serviço que você presta à cidade de São Paulo.